Ainda no mês de abril, a Secretaria de Estado da Educação emitiu instruções normativas que tratam da reorganização do calendário escolar e da reposição das aulas em 2022. De acordo com a diretora de ensino e aprendizagem da Seduc, a reorganização se faz necessária para garantir o cumprimento dos dias letivos. A Secretaria de Estado da Educação cumpre as suas diretrizes e uma das diretrizes é a lei LDB. Então, a LDB, ela coloca que as unidades escolares devem ter seu calendário de, no mínimo, 200 dias letivos e, no mínimo, 800 horas. E isso, na pandemia, havia sido flexibilizado esses dias letivos, sendo exigido somente a carga horária mínima. A partir de 2022, temos a exigência, novamente, do cumprimento de, no mínimo, 200 dias letivos, dessa carga horária mínima também exigida. Então, todas as escolas que tiveram paralisações pedagógicas, elas tiveram que reprogramar o seu calendário onde, na Secretaria de Estado da Educação, temos uma unidade, equipes que cuidam de analisar e validar esses cargos horários. E nós temos as unidades de ensino que fazem um acompanhamento sistemático e monitoramento. Hoje, nós temos um calendário oficial que encerra as atividades pedagógicas a partir de 22 de dezembro. E, para 2023, todas essas escolas que não tiveram os 200 dias letivos cumpridos, terão essa ampliação para 2023. A Seduc conta, atualmente, com 641 escolas. Neste momento de reposição das aulas, cerca de 200 mil alunos se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. A Secretaria de Educação também já publicou o edital de matrículas para o ano letivo de 2023. Neste período de 7 a 12, para as escolas, nós temos um número de 19 escolas que fazem teste seletivo, por ter uma demanda maior que a oferta. Então, no período de 28 de novembro a 4 de dezembro, será escolhido um dia para aplicação do certame das provas nessas escolas. Se, por alguma circunstância, não vier a ser classificado, procure uma escola para fazer a sua matrícula. Mas nós temos uma informação importante, de 23 de novembro a 23 de dezembro, é momento de matrícula nova para a rede, a primeira fase, que é online, através do site seduc.pi.gov.br. Mas nós temos uma outra fase importante na matrícula da nossa rede, que é a confirmação presencial. De 26 de dezembro a 13 de janeiro, alunos maiores de 18 anos, pais ou responsáveis, devem se dirigir à escola com a documentação exigida para fazer a confirmação dessa matrícula. E colocamos para toda a comunidade que qualquer dificuldade de acesso à internet, a estar realizando a primeira fase da matrícula, dirija-se a uma escola para estar, tendo a garantia dessa matrícula, a garantia de educação e de aprendizagem para todos, que necessitam da escola pública e da rede estadual.